Existe uma diferença de 13 anos a separar o primeiro jogo, Warhammer 40K Space Marines, desta sequela. São 13 anos e uma mudança de estúdio da Relic Entertainment para agora a Cyber Interactive. A Relic conhecia muito bem o universo Warhammer 40K, pois é responsável pelos jogos Dawn of War, mas eram RTSs, e agora a Cyber Interactive é mais conhecida pela sua adaptação a videojogo do filme World War Z. É uma diferença de duas gerações de consolas, tecnologia e de motores gráficos. Antes de começar a campanha deste segundo jogo, comprei o primeiro. Gosto sempre de espreitar os jogos que antecedem aqueles que eu vou testar, quando são sequelas, sobretudo quando eu não os joguei. E também essencialmente para responder à pergunta, será que vale a pena jogar o primeiro antes de jogar este segundo? A resposta mais fácil seria um simples não, mas só quem jogou o primeiro vai saber as ligações do primeiro para o segundo jogo. É porque este novo capítulo não tem um 2 só por acaso, é uma sequela direta dos eventos do final do primeiro jogo. E eu sou o mesmo protagonista, o capitão dos Ultramaninos, Demetran Titans. E existem temas e sequências do primeiro jogo que são melhor explicados nesta sequela. Assim, se saltarem diretamente para este segundo jogo, vão perder bastante do lore do primeiro. Mas acima de tudo, jogar o primeiro e o segundo jogo com esta distância temporal, e sabendo obviamente que estou a jogar o primeiro jogo fora do seu próprio tempo, é uma grande diferença, sobretudo a nível técnico. Se o primeiro foi uma versão The Wish daquilo que era o Gears of War, mas baseado no universo Warhammer 40K, podemos agora ser mauzinhos e dizer que o Gears of War é na verdade uma versão feinha deste Space Marine 2. O primeiro jogo, mesmo estando datado em termos de gráficos, obviamente 13 anos que tem o jogo, podemos salientar o seu gunfight poderoso, o áudio e sobretudo o combate em melee. Eu diverti-me bastante a jogar o primeiro jogo, mesmo fechando os olhos obviamente aos problemas técnicos, ou um bocado clunky que era o jogo datado, cenários vazios, um bocado cinzentos, poucas texturas, e depois esta comparação e este salto é uma delícia, este Space Marine 2. A Saber Interactive superou-se a si próprio. Eu não sou grande fã do World War Z, penso que é um jogo, um double-A fraquito, não acrescenta muito àquilo que havia na altura, um bocadinho de Left 4 Dead, mas segundo me constou, algumas atualizações em cima o jogo tornou-se bastante bom ao longo do tempo, ainda hoje há muitos jogadores interessados em jogar o World War Z. Provavelmente voltarei ao jogo. Mas este Space Marine 2 é realmente algo que o próprio estúdio Sulto passou, e é para mim um dos melhores jogos de Warhammer feitos, os jogos de ação pelo menos. Chegou-se a apontar que este jogo tinha sido produzido em Unreal 5, eu próprio caí nesse erro, houve quem dissesse e houve obviamente depois quem emendasse, mas não, a Saber Interactive usou-se o próprio motor proprietário, o mesmo que utilizam em WWZ, sobretudo a sua mecânica de horde. Quem jogou este jogo de zumbis, uma das coisas que salta à vista é obviamente a capacidade dos zumbis de se juntarem, correrem atrás dos jogadores, de começarem a construir torres de zumbis para começarem a trepar locais elevados. Portanto, ninguém está seguro neste jogo, e esse era o contexto desse jogo de zumbis. Eles pegaram nesse contexto de horde, e aplicaram-no agora a uma questão da bicharada. Portanto, vamos ter muitos extraterrestres, muitos aliens para matar, sobretudo insectoides que aparecem em hordas, dá uma sensação única, uma imersão em que estamos, juntamente com dois companheiros, a tentar sobreviver no meio daquela bicharada toda. Por muitas armaduras, por muitas armas que temos, é muito fácil ficarmos rodeados de inimigos, podemos obviamente atacar, como eleiza, as nossas motossergas, e é uma sensação de imersão única neste jogo. Além da bicharada que nos rodeia por todo lado, a sensação de escala dos cenários é impressionante. São gigantescos edifícios, monumentos, grandes palácios e castelos, enfim, ruínas daquilo que já foi a civilização, mas é sobretudo a arquitetura típica do Warhammer 40K que impressiona neste jogo. Eu acho que o estúdio fez um excelente trabalho naquilo que é o componente gráfico, o ambiente em que nos colocar neste universo futurista, mas ao mesmo tempo com um tom negro e um diaval que caracteriza, obviamente, o Warhammer 40K. Arrisco mesmo a dizer que este é o jogo mais bonito desta geração. Não é, por menos, o jogo é realmente impressionante, mesmo bem otimizado, naquilo que diz respeito aos specs do PC. O jogo é exigente, se quiserem jogar, obviamente, a 4K em Ultra, mas eu joguei 4K realmente, mas gráficos a média, e vocês podem ver pela qualidade dos vídeos, o jogo continua muito bonito. Estamos a falar não só da escala, estamos a falar da quantidade de partículas, muito coloridos os cenários, há muito detalhe, há muitos momentos em que não conseguimos respirar porque estamos rodeados de inimigos, mas o jogo consegue nos pautar e consegue fazer com que nós apreciamos um bocadinho o cenário que nos aparece em redor, que está bastante detalhado. Eu acho mesmo que é um dos jogos mais detalhados em termos de atenção ao detalhe da arquitetura, das texturas, vocês se repararem nos arcos, nas próprias portas, e pensam, para que é que houve esta atenção ao detalhe se é um jogo que a gente nem sequer vai passar cartão porque queremos é matar a bicharada, mas realmente, se há algo que podemos apontar à Saber é esta qualidade gráfica deste jogo, é muito difícil este ano termos um jogo, se calhar poderemos dizer que este é o grafismo que esperaríamos desta geração. E além de ser bonito, o jogo manteve-se sempre fluido, tive sempre uma taxa de 40 a 50 frames, mesmo em momentos de grande tensão. E isto é um grande exemplo daquilo que o estúdio conseguiu evoluir desde o seu jogo anterior para agora, sem provavelmente ter os orçamentos de grande escala que muitos estúdios tiveram para as suas produções, que não chegam aos calcanhares deste Space Marine 2. Este novo jogo pega em alguns dos elementos típicos do primeiro título, nomeadamente a mistura de combate em melee, com combate com armas pesadas, temos os habituais motosserras e também temos os famosos marteles de guerra. Esta escola dá-lhe ainda mais variedade, apresentando-nos mais armas, mais granadas, mais tipos de formas de assassinar os inimigos, procurando manter a jogabilidade sempre refrescante, apesar de controlarmos estes gigantes guerreiros com armaduras pesadas. Não existe nenhum sistema de cultura, como há em Gears of War, mas também estes ultramarines não precisam porque eles são realmente bastante poderosos e levam tudo à frente com as suas armas. A campanha volta a seguir Tytos, neste caso 100 anos depois do final do primeiro jogo. A personagem foi julgada por heresia por ter manipulado e sobrevivido aos poderes do caos. Depois do cativeiro, durante o seu exílio, juntou-se a uma ordem chamada Death Watch, encarregue de exterminar ameaças extraterrestres. E é aqui que começa a nova aventura, até que, de certas circunstâncias, o levam a equipar mais uma vez a armadura do Ultramarino. Uma das grandes novidades deste Space Marine 2 é que agora o Tytos está acompanhado por duas personagens, os Brothers Sharon e Gadriel. E estas personagens podem ser assumidas por outros jogadores no sistema Drop-in Drop-out. Temos aqui a possibilidade de jogar a campanha em cooperativo até 3 jogadores. Além da vantagem de podermos ser recuperados quando tombamos para um dos nossos companheiros, estes também têm as suas habilidades únicas. O Tytos, como se sabe, tem aquele poder de Rage que fica mais forte, recupera a energia e obviamente destrói inimigos mais rapidamente, tal como vimos no primeiro jogo. Já os companheiros têm habilidades específicas, um deles tem uma granada tática que deteta inimigos, sobretudo importante quando jogamos nas outras missões que já falamos mais à frente. Outro personagem tem uma espécie de grappling hook que se desloca mais rapidamente pelo cenário. A campanha não é muito longa, demorando cerca de 12 horas, mas é bastante intensa e divertida. Todas as missões que a compõem são bastante longas, com muitos cenários para explorar e muitos inimigos para enfrentar. Depois da campanha, temos então as missões especiais, as Operations, em que assumimos a pele de outros ultramarinos. Estes fazem parte da história e em eventos que se passam paralelamente à campanha, é uma forma inteligente do estúdio ter recuperado alguns dos cenários vistos na campanha, mas agora dados a outro contexto, nomeadamente na visão de outros ultramarinos. Este modo permite escolher 6 diferentes classes que servem como um bom treino para a vertente competitiva, que utiliza também este sistema. Em cada classe podem escolher o tipo de armamento que querem utilizar, granadas e outro equipamento. Há snipers, há tangos, há classes mais ágeis, enfim, são 6 que podem escolher e explorar aquela que mais gostam de jogar. Obviamente que podem personalizar todas as personagens com cosméticos que vão desbloqueando ao longo da campanha, desde as cores, os decalcos, os capacetes, as ombreiras e obviamente as luvas. Já a vertente online competitiva chama-se Eternal War e tem 3 modos diferentes para equipas de 6 para 6. Temos os habituais kirmish no modo Annihilation, em que o objetivo é matar o máximo de inimigo. Também temos os modos de controle de pontos no cenário em 6 ground e capture and control. Os modos são divertidos, mas é pena que a Sabre não separa jogadores por experiência durante o matchmaking, juntando quem já está a nível 20 com outros que estão a dar os primeiros tiros nesta campanha de metir jogador. E é bastante fácil ficar frustrado quando se é atropelado no campo de batalha por estes jogadores com mais experiência. E há também alguma instabilidade nos servidores, com algumas quebras, embora possa ser corrigido com o tempo. Jogar esta campanha narrativa com amigos e mesmo os operations foi das coisas mais divertidas que é nos últimos tempos. Já muitos me diziam que no primeiro jogo também era assim. Fiz toda a campanha acompanhada, tirando obviamente o início que serve como tutorial e é de facto um jogo que recupera a camaradagem. Quando estamos em transmissões na nossa base que se chama Battleboards, podemos ver um bocadinho dos bastidores daquilo que é a vida dos marinos, podemos ver e observar diálogos, podemos ver os líderes a dar palestras de incentivo. Vão passar aqui algum tempo antes de se lançarem na próxima missão, seja a solo, seja a multiplayer. Na conclusão, tal como no primeiro jogo, tanto o gunfire como os ataques melee são bastante satisfatórios e a quantidade de finalizações brutais elevando ainda mais a adrenalina do jogo. Não sendo inteiramente revolucionário e nem sequer foi esse o objetivo, é por boots on the ground, é intenso, é viciante, é muito divertido e só vão parar quando começarem a rolar os créditos. Pois a campanha o estúdio felizmente atam mais conteúdo aos jogadores, as operations e obviamente as batalhas multijogadoras. E se vier então uma legião de fãs agarradas ao primeiro jogo, tenha certeza que se vão agora agarrar a este segundo título. E Space Marine 2 dá uma grande lição de como criar uma ação sólida e um grafismo de cortar a respiração. um dos grandes jogos do ano.